Essa questão do estádio do Maracanã tá rendendo tanto, mas tanto, cara, eu tô ficando enojado de ter que falar por isso. A diretoria do Flamengo tem que tomar uma decisão. A gente não é obrigado a passar por uma vergonha dessa. A gente não é obrigado a ser humilhado como nós estamos sendo e nem virar chacota como estamos virando. Agora, a torcida do Vasco soltou uma nota, dizendo, eu vou ler pra você a nota, olha só a nota que a torcida do Vasco soltou. O Maracanã é público e pertence a todas as torcidas do Rio de Janeiro. O Vasco faz parte da história do estádio. A torcida do Vasco não abre mão do Maracanã. É, você não abre mão hoje, né? Que tá bonitinho, tá lindo, o Flamengo já gastou mais de 100 milhões desde 2019. Mas quando tava na pandemia, vocês abriram mão. Abriram? Abriram mão. Quando tava jogado as traças cheio de dívidas, vocês abriram mão. Abriram. Agora quer dizer que faz parte da história. Agora quer dizer que é de todas as torcidas. É claro que é de todas as torcidas. Ninguém aqui, flamenguista nenhum, é dono da razão, não. Ninguém aqui tá querendo proibir vocês de nada, não. O problema é que vocês são folgados. O problema é que vocês são sem noção. Aí vocês falaram que quer jogar no Maracanã agora, sabendo que teve um jogo ontem. O Flamengo gastou 5 milhões com o gramado. Olha como tá o gramado agora, porque vocês bateram o pé, bateram o pé, querendo jogar depois que o Fluminense jogou, pô. O Flamengo jogou na quarta-feira, o Fluminense no sábado. Vocês entraram na justiça, vocês bateram o pé, vocês xingaram, vocês fizeram um auê todo pra quê? Pra jogar no domingo. Olha o estado do gramado agora. Olha o estado do gramado agora. Cara, eu falo que vocês estão conseguindo, cara. Na moral, o Vasco tá conseguindo o quê? É tumultuar o ambiente, tirar o foco e essa diretoria do Flamengo não toma atitude. Deixa a gente ficar passando por isso. Cara, o diretor do Flamengo, vocês não têm noção, tem torcedores chorando por isso. Tem torcedores que choram por isso. Estão chorando, cara. Chorando de correr lágrimas. Por isso. Pela vergonha, pelo tanto que tá sendo zoado, porque não tem casa, isso, aquilo, outro. Aí o Vasco Carlinho fica falando que o Flamengo que paga, é eles que comem. O Flamengo que cuida, é eles que estraga. Então, cara, é um absurdo uma coisa dessa. E a torcida do Vasco agora soltando notinha. Porque na pandemia vocês não pegaram, pô. Aí agora quer soltar notinha, notinha disso. Aí nós faz parte da história. Ah, que história é um escambau, cara. Ó, mano, fala, nossa, não vou ter... Vou até parar de falar desse aqui agora, porque, pelo amor de Deus, cara, o que é isso? O que que é isso? A torcida do Flamengo não merece passar uma vergonha dessa, cara. E a diretoria do Flamengo não tá nem aí. Ah, não, eu vou mudar de assunto, senão vou ficar o vídeo todo me estressando aqui, cara. Vou mudar de assunto. Ó, galera, ó, muita coisa pra gente falar, tá? Já deixa o like aí, escreve o canal. Tô aqui num cenário diferente. Hoje eu vim encerrar a boia aqui na casa da minha sogra. Tô aqui na sala da casa da minha sogra aqui. Não, na verdade, eu vim encerrar foi a internet. Meio que a internet da minha casa caiu. Deu um ventão aí, mas deu ruim. Mas tô aqui na casa da minha sogra aqui. Olha só que cenário bonito, ó. É, 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 meu amigo, não é brinquedo, não. Segura aí, já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal. Temos muito pra gente falar, beleza? Eu nem vou chegar a como, não. Eu já cheguei naquele pique, mano. Então já vai dando essa força pra gente aí que tem muito pra gente falar. Olha, até estressei já a semana do Vasco. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tô aumentando mais que eu tava falando de Maracanã e de Vasco, cara. Todo dia é uma treta diferente, cara. Agora eu tô sendo no Vasco, só tô dando manifesto. Quer saber de manifesto, tô sendo no Vasco, rapaz. Pelo amor de Deus. Nossa, gente. Eu vou mudar de assunto aqui agora. Gente, é só respirar. Ó. Vou falar agora que no jogo quarta-feira, né? A CBF já colocou a arbitragem da partida. Será Rafael Claus, cara. Ao menos isso, né? Não é o árbitro do mundo? Não é. Mais ou menos é um árbitro experiente. O jogo vai ser um jogo duríssimo. Por mais que o Maringá tá sem seis jogadores. Isso mesmo. Perdeu não foi só quatro, tá? Perdeu seis jogadores. Vão vir com seis desfocos. Mas, meu amigo, eles têm dois a zero no placar. Então eles vão vir fechadinho. Vão vir batendo até na mãe. Então é importante ter um árbitro experiente. Pra quê? Pra que saiba coibir principalmente a violência. Porque eu acredito, mano, que eles vão abrir a caixa de ferramenta, tá? Vão bater o máximo que eles puder fazer. E vão ficar com 11 ali atrás. Então é um jogo muito importante aí. Pra que tenha um árbitro experiente, né? Por mais que o Rafael Claus não é esse nome todo. Mas eu gostei do nome do Rafael Claus, beleza? Outra coisa que eu quero falar aqui agora é de mudança da postura da diretoria do Flamengo. Isso mesmo. Dentro do Flamengo, eles decidiram que a diretoria do Flamengo agora passou, parou de ficar muito de que mimimi. Muito passando a mãozinha na cabeça dos jogadores. E agora mudou a postura. E agora a postura é de cobrança. O próprio Marcos Braz, que só entrava lá no vestiário pra tirar selfies de bom dia com os jogadores. E mandar beijinhos, passar a mão, aliviar. Agora, meu amigo, ele quase não tá indo lá no CT. E quando tá indo, ele tá indo pra cobrar. Tá, principalmente pra esse jogo de Maringá agora, contra o Maringá. A diretoria fechou, blindou o técnico de Sampaoli, partiu pra cima dos jogadores. Estão cobrando os jogadores, colocando como obrigação passar pelo Maringá. Eu também acho que o amigo tem obrigação de passar pelo Maringá. Com todo o respeito, o Maringá tem 2x0 de frente. Mas é um time de Série B, cara. Série B não, desculpa. Série B é o Vasco, né? Série B é o Palmeiras. Série B é o Atlético Mineiro, é o Cruzeiro, é o Grêmio. Não, o Maringá é o time de Série D. D é de dado, D é de dado. Então, a diretoria, antes tarde do que nunca, ele tá cobrando isso aí. Eu espero que os resultados venham, para que ela continue cobrando isso aí, meu amigo. Porque se os resultados não vêm, os jogadores vão bater o pezinho. Os jogadores vão fazer o pezinho, vai fazer o corpo molinho. Aí eles vão lá passar a mão na cabeça do jogador e vai salvar pra quem? O técnico Sampaoli. Então, espero que dê tudo certo aí e que eles continuem nessa toada. E claro, que os resultados apareçam, que os resultados venham, né? Ah, vou falar de um assunto aqui muito importante, porque a Comembol mudou a data da final da Libertadores da América, hein? Pegue isso aqui que isso é muito importante. A final da Libertadores da América estava marcada para o dia 11 de novembro. Daí agora, a Comembol a antecipou por uma semana. Então, será no dia 4 de novembro, nação. Não será mais no dia 11, será no dia 4. Então, anota isso aí que você que já estava comprando a sua passagem lá para o Rio de Janeiro, você vai ter que rever isso aí, meu amigo. Ou então, você vai ficar lá por mais uma semana no Rio de Janeiro. Por quê? Não será mais no dia 11, a final da Libertadores será no dia 4 de novembro. Anotou? Então, pega isso aí que é muito importante. A Comembol também sempre muda essas paradas. Não sei o que é aquela ruma que ela sempre muda, né? Bora mandar de assunto, eu vou falar aqui agora de... É, meu amigo. John Teston. É, Crystal Palace. E Matheus França. Galera, está nítido e notório que o Matheus França será vendido no meio do ano, tá? Arsenal já tinha mandado olheiros no jogo de quarta-feira contra o Dublense. O Real Madrid já está de olho fazendo sondagem. O Real Madrid monitora o jogador desde os 12 anos de idade. Aí teve agora o Borussia Dortmund. Teve o Newcastle. E agora o Crystal Palace, que é do John Teston. Ele mesmo. O John Teston, dono do Botafogo, também é dono do Crystal Palace. E teve olheiros do Crystal Palace. No CT Mil Durubu, vemos treinamento do jogador. E já marcaram uma reunião, meu amigo. Ele quer o que quer, o Matheus França. E já marcaram uma reunião. E o John Teston vai fazer uma proposta. Vale lembrar que o Flamengo já disse não. Há 20 milhões de euros do Newcastle. Então, o Crystal Palace vai ter que partir de 20 para lá, né? Então, tudo acreditamos que ele vai vir com uma proposta de 25 milhões. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que ele vai para o Real Madrid. A não ser se o Real Madrid não quiser. Mas eu acho que o Real Madrid está deixando esses times aí gastar toda a munição. E no final ele vai vir, vai cobrir todas as ofertas e vai levar. E já respondendo pessoas que estão perguntando assim. Nossa, será que ele vai para o Botafogo? O John Teston está comprando o Matheus França para levar para o Botafogo? Não, gente. Não. Tá? O John Teston não está comprando o Matheus França para levar para o Botafogo. Na verdade, não está querendo comprar o Matheus França para levar para o Botafogo. Não tem nada disso, beleza? Ele está querendo comprar o Matheus França para levar para o Crystal Palace. E o menino estourar lá. Depois ele vender para um clube aí pelo triplo, quatro, do que ele comprou. Até porque o Matheus França é um menino de um futuro muito brilhante. Então, pode ficar tranquilo. Matheus França não vai para o Botafogo não, beleza? Mas, galera, eu vou estar encerrando por aqui. Um beijo para vocês. Um forte abraço. Ah, se inscreve no canal. Deixa o teu like. Ativa o sininho na opção todas. E não se esqueça do principal, hein? Mengão é show. Mas, Deus... Deus é mais. Deus é mais. Obrigado.